Brincando a sério, o Pequeno Mestre, amanhã, duas da tarde. Som Brasil, a partir deste domingo, somente programas inéditos. Vieira e Vieirinha, Décio Tavares, As Marcianas, Guilherme Rondon, Chico Maranhão, Tavinho Moura. Som Brasil, apresentação Lima Duarte, neste domingo, nove e quinze da manhã. Entre em rede com a nossa energia. Segunda-feira, semana do descontão do Shopping dos Tecidos. Retalho selecionado 69, Popeline lisa, lindas cores 99, toalhas, banho e rosto 790 ao quilo. Shopping dos Tecidos, Marechal 203, Juiz de Fora. Sabe, muita gente trata cravos, manchas, espinhas, mas o segredo está na purificação do sangue. Elixir 914 limpa e revigora o organismo, devolvendo saúde e beleza à sua pele. Elixir 914 O importante na vida é a gente se respeitar. Comida natural, bebida também natural. Mate e leão. Trabalho no que eu gosto, bebo o que eu gosto. Mate e leão, bem gelado. É assim que eu mantenho a forma. Que refrescante. Mate e leão combina comigo, porque eu estou sempre em movimento. Mate e leão. Mate e leão. Use e abuse. Este é o Atacadão Eterna. O maior atacadista de material de construção do vale. Aqui você encontra tudo o que precisa para construir a sua casa. E com a vantagem de ter os menores preços da região. O Atacadão Eterna é fabricante exclusivo das lajes treliçadas Eterna. E tem uma frota que entrega em qualquer cidade do vale, sul de Minas ou litoral. Atacadão Eterna. Em Taubaté. Rodovia Presidente Dutra, saída 115. Ei, Atacadão. Atenção. Não jogue fora seus discos usados. A Ellenson compra ou troca por discos novos. Ellenson. Batista de Oliveira 525. Eu adoro esse chocolate da garoto. Opa! Olha só como é gostoso. Tem recheio de amendoim. Opa! Tem floquinhos corcãs que oferecem um delicioso chocolate garoto. Opa! E tem um nome que a gente nunca mais esquece. Opa! É, mas só vai comer oba quem tiver boca pequenininha. Olha, eu vou continuar um pequeno isso amanhã. Oba! Mais uma travessura da garoto. Opa! A partir desta segunda-feira, liquidação de verão no supermercado dos tecidos. Linho gabardini brinho e cinquenta de largura de setecentos e noventa por quatrocentos e noventa e oito. Ouríssimo linhão de algodão de duzentos e vinte e nove por cento e quarenta e nove. Popeline extra cores da moda de cento e noventa e oito por cento e dezenove. Cama, mesa e banho com descontos especiais. Liquidação de verão no supermercado dos tecidos. Rua Floriano Beixoto e Avenida Getúlio Vargas em Juiz de Fora. Faça um dos cursos práticos de secretária executiva, computação, legislação, trabalhista, fotografia, propaganda e marketing ou administração de empresa. Cursos especializados voltados para o mercado de trabalho. Estude no curso BMW. Amanhã estreia, curto circuito. Não deixe fazer isso. Ele vai destruir tudo. Ele quem? Desvendar o mistério de uma antiga civilização. Um super desafio para uma turma cheia de energia. Curto circuito. Série inédita. Estreia amanhã. Quinze para as cinco da tarde. Sua força que liga o canal.